Essa é a pergunta que dá pra dizer que é pergunta de um milhão de reais, um bilhão de reais, enfim. Eu acho que todo time no mundo tem pelo menos um cara que a torcida considera bagre. Real Madrid. Quem é o bagre do Real Madrid? Deixa eu pensar. Acho que é o Lucas Vazquez, né? Acho que a torcida do próprio Real Madrid não deve considerar o Lucas Vazquez um craque. Aí você vai no Master City. No Master City é difícil, velho. No Master City já teve alguns, né? Fábio Andelph. Já teve uns caras bem controversos, assim. O próprio Sanhar. Sanhar jogou bola no Arsenal, mas no City nem tanto. Então, assim, é difícil você pensar num elenco sem bagres, tá? É difícil você pensar num elenco sem bagres. E, pô, se é difícil, Tiago, por que você traz esse debate? E se é difícil, por que você traz essa conversa? Porque eu acho que existe uma forma. E a gente basicamente acabou de falar dela. Se você não percebeu, a gente basicamente acabou de falar dela. Que eu acho que tem o Master City como um grande exemplo do futebol mundial. E tem o Palmeiras dos últimos anos como um grande exemplo do futebol brasileiro. E se você quiser trazer, pode trazer o Flamengo do Jorge Jesus. Que eu acho que foi um grande trabalho também. Flamengo do Jorge Jesus, muita gente acha que era aquele time que jogava junto todo jogo. Pô, Lucas Silva, Lincoln e vários outros jogadores provenientes da base que dá pra dizer que tão longe do nível que o Flamengo tava acostumado no seu time titular. Foram peças importantes e ajudaram o Flamengo a somar pontos. Não existia bagre naquele momento? No Palmeiras, vários, cara. Vários. Breno Lopes. Breno Lopes fez gol de título de Libertadores. Breno Lopes fez gol de título de Libertadores. Isso é muito impressionante, velho. Isso é muito impressionante. Aí no Master City tem o Akanji, né? Pra quem acompanha o futebol internacional, o Akanji é um desses casos. De um jogador que chegou muito conturbado, virou titular. Deu a pré-assistência pro gol do único título de Liga dos Campeões até agora do Master City. E por que eu tô falando isso tudo, mano? Porque a grande fórmula de você não ter bagre no elenco é você tendo um bom trabalho do seu treinador, pô. A realidade é essa. Não tem segredo. Porque a torcida do Atlético, eu acho que ela tá indo pro caminho errado, cara. Eu acho que ela tá indo pro caminho errado. O Madson, ele é um péssimo lateral. E eu falei isso antes dele chegar. Mas o Madson, como um bom treinador, ele pode ser um bom lateral. Como ele já teve bons momentos com o Wesley, continua falhando? Continua. Mas aí eu boto muito mais na conta da herança maldita. O Pedro Henrique, eu acho que é um grande caso. Pedro Henrique, em muitos momentos, pra mim e pra vários que tão vendo esse vídeo, ele era uma peça sem solução, pô. Ele era um cara, assim, que era comprovadamente ruim. O Pedro Henrique, ele pode ser comprovadamente ruim. Mas os últimos jogos do Pedro Henrique não foram de um zagueiro ruim muito. Pelo contrário, foram jogos muito bons. Aí, pô, quem é mais bagre que... Pô, pra torcida do Atlético, todo mundo é bagre, né? Mas acho que esses dois exemplos, eles são legais da gente começar o nosso debate trazendo pro universo Atlético. Porque, assim, é impossível, com uma folha salarial de 5 milhões, você não ter nenhum jogador questionado. Você não ter nenhum jogador que você olha assim e você fala, puta, esse cara vai entrar? É impossível, velho. Primeiro, porque o futebol no Brasil, ele tá cada vez mais inflacionado. Segundo, porque, cara, é natural que o torcedor, ele seja esse personagem questionador. Então, assim, a partir do momento que o torcedor, ele também não vai se esforçar tanto pra ver valor nos caras que estão lá. E não dá pra só contratar craque, 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 craque. Vai ter algum momento que vai ter um bagre. E o Atlético, eu odeio esse termo, tá? Mas o Atlético, ele tem os seus bagres. O Atlético tem os jogadores que ajudam mais e o Atlético tem os jogadores que ajudam menos. Mas como fazer esses caras que ajudam menos ajudarem um pouquinho a mais ao ponto de, pelo menos, eles não comprometerem? Treino. Trabalho. No futebol brasileiro, se valoriza muito pouco treino, se valoriza muito pouco trabalho, se valoriza muito pouco dia a dia. O dia a dia tem muito valor, gente. O dia a dia no futebol tem muito valor. É treinando que se melhora. Ah, mas, pô, o cara que tem trinta e poucos anos, ele vai melhorar? Ah, vai. Vai. Isso na análise esportiva, a gente acaba chamando de contexto, né? Ah, o contexto fez o cara crescer. Porque, cara, o contexto é dia a dia. O contexto é treino. O contexto é fazer esses caras, eles serem, eles estarem motivados sempre que possível, sabe? Para os caras irem treinar felizes. Para os caras chegarem no jogo felizes. O que não aconteceu durante muito tempo no Atlético. Por que o contexto do Atlético não era um contexto favorável? Porque, cara, esses caras, eles chegavam já em campo putos, pô. Eles chegavam em campo putos porque eles sabiam que o trabalho vinha sendo mal feito. Então, assim... A pergunta que eu fiz, ela é um pouco clickbait. Eu vou assumir essa versão clickbait do que eu acabei formando. É uma versão um pouco utópica do futebol. Nem um técnico perfeito vai conseguir melhorar todos os jogadores. Mas a melhor maneira de você não ter um bagre no elenco, um cara que comprometa, um cara que te irrite, é trabalho. E, pô, nada me diz que o Wesley não é o cara certo para esse trabalho, sabe? Nada me diz que o Wesley Carvalho não é o cara que a gente tem que olhar com carinho, entender o potencial dele, entender como ele foi importante na construção desse Palmeiras vencedor e como ele vem impactando rapidamente esse atlético. E, a partir disso, a gente dá confiança. O treinador precisa de confiança, bicho. O treinador precisa de confiança. O Wesley não é um caso diferente. Se o Wesley tiver confiança, ele vai conseguir botar mais as ideias dele em campo. Ele vai conseguir executar melhor o trabalho dele. Por que a gente não tem bons treinadores no futebol brasileiro? Porque eles estão muito mais... Eles estão muito mais focados em manter o seu trabalho do que, propriamente dito, desenvolver boas ideias. E, assim, eu espero que o Wesley continue desenvolvendo boas ideias, botando que esse elenco pode jogar mais futebol, ele pode ser mais provocado, ele pode ser mais estimulado do que um Wesley que vai pensar só na manutenção. Se eu fosse a diretoria do Atlético, eu chamava o Wesley para uma sala e falava o seguinte, Wesley, seguinte, 10 anos de contrato. 10 anos de contrato. Cara, se o Atlético faz isso com qualquer treinador, qualquer não, né? Qualquer foda, porque aí pode vir um Valentim. Mas se o Atlético faz isso com um bom treinador, é impossível o Atlético não ganhar Libertadores. É impossível o Atlético não ganhar Libertadores. Eu acho que a única coisa que falta no projeto do Atlético é isso. É a longevidade, é o trabalho de um treinador. Independente de quem seja o treinador, é muito difícil falar isso. Mas, assim, é um clube que não terminou nenhuma temporada com o mesmo treinador que começou. Isso precisa ser repensado. E eu acho que as críticas que o Atlético faz ao corpo técnico que existe no futebol brasileiro são extremamente sensatas. São extremamente sensatas, são extremamente coerentes. Mas não dá pra você estar sempre nessa rota de colisão. Não dá pra você estar sempre demitindo, achando que a solução é demitir, achando que a solução é demitir. Ou contratando profissionais também muito propícios à demissão. Eu não acho que o Wesley seja um cara desse. Por exemplo, a crise no Palmeiras tem muito a ver com o Wesley. Tem muito a ver com o Wesley. Mas muito a ver com o Wesley. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Boa sexta. Vídeo de sexta-noite, né? O famoso sextou. Espero que tenham gostado do conteúdo ao longo do dia. Acho que tem muita coisa legal. Se você ainda tá em casa de bobeira, vão ter as lives que eu ainda vou fazer, né? Mas os vídeos estão num conteúdo bem interessante. Acho que vale a pena dar uma maratonada. Tamo junto, é nóis. Lembre-se de apostar na KTO, hein?